Eu mesmo já tive a oportunidade de fazer, não é só na seleção que o Neymar fica preso só na esquerda. No Santos também, geralmente, quando os jogos estão mais difíceis, ele fica mais preso na ponta esquerda. E eu já falei, o Muricy sabe disso. Outra coisa que eu também chamei a atenção, que para mim é inacertável, que o Neymar, com a habilidade que ele tem, bater todos os escanteios. Quando o cara bate o escanteio, ele fica um minuto fora de jogo. Ele bate o escanteio pela distância, até a bola ir, e o Neymar é um jogador apelidoso, porque ele tem que pegar a bola ou rebote na cabeça da área. Ele não pode bater o escanteio, bater falta de cruzamento, essas são duas coisas que eu falei. E esse vício que ele tem de jogar só pelo lado esquerdo, porque ele é um jogador que deveria se movimentar muito mais. Mas é um vício dele mesmo. Eu vi o Muricy falando, você sabe que o Adinho é supervisor lá, de vez em quando eu estou lá no treino. Mesmo no treino, às vezes, ele já habituou a jogar ali. E quando acontece de estar bem marcado, como nós vimos no último jogo, fica difícil para ele jogar, porque ele tem pouco espaço. Com a habilidade dele, pelo meio, seria mais fácil, porque ele teria mais facilidade de sair por ambos os lados. É uma boa observação. Eu acho que é falta de orientação.